Toma. Ai, o K3 estancou, velho. Nossa! Caraca, que tiro, velho. Toma, neném. Cadê? Cadê o... Cês ultiam na Hyundai? Cadê pra peitar eu? Falta quantos? Falta quantos? Falta dois, fuleiro. Falta dois, fuleiro. Achou, fuleiro? Achou os caras, fuleiro. Achou os caras, fuleiro. Falta só um, na verdade, fuleiro. Ah, só pode estar aqui nessa casinha aqui, ó. Ah, eu vou comer esse cara no tijolo se eu estiver ali. Ah, eu vou comer esse cara no tijolo se eu estiver ali. Ah, vai tomar a tijolada. Tá onde? Tá onde? Tá aqui, fuleiro. Tá aqui, fuleiro. Toma, desgraça. Toma, filha da puta. Ah, é! Meu Deus, tem mais? Ah, é, moleque. Vem aqui, chinês. Eu quero que você venha aqui no Android chinês. Peita nóis, carai. Peita nóis no Android chinês. Que eu vou matar o senhor na tijolada sem sutiã na Hyundai. Vem aqui, carai. No celular? Arrombado. Arrombado. Vem no celular, peita nóis. Aqui é o seu lixo. Arrombado. 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 Obrigado.